O amor tava no cansa, tô pronto pra quando vier A minha terra é o mar, a minha terra é o mar A minha terra é o mar, a minha terra é o mar Escuto o chamado do vento e a água começa a tocar Me confundi e me sento, a onda vai me carregar O meu cavalo é o mar, o meu cavalo é o mar O meu cavalo é o mar, o meu cavalo é o mar Digo que eu me lanço no topo, somos flechas no ar, o meu cavalo é o mar O meu céu é o mar, o meu céu é o mar O meu céu é o mar, o meu cavalo é o mar O meu céu é o mar, o meu cavalo é o mar O meu bracelo é o mar, o meu cavalo é o mar O meuracelo é o mar, o meu bracelo é o mar Minha luna começa a quebrar Eu caio e rezo, levanto Tô pronto pra recomeçar O meu amor é o ar 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 Obrigado.